Bem-vindos ao canal! A Chevrolet Trekker 2023 é um SUV compacto que ganhou popularidade na América Latina. Com seu design atraente, amplo espaço interno e tecnologia avançada, ela tem chamado a atenção de muitos compradores na região. No entanto, como qualquer veículo, ela possui aspectos positivos e negativos a serem considerados antes de fazer uma compra informada. Vamos ver os aspectos positivos deste veículo. Design atraente e apresenta um design moderno e aerodinâmico que se destaca nas estradas. Espaço interno amplo e, apesar de seu tamanho compacto, oferece um interior espaçoso e confortável. Tecnologia e conectividade e vem equipada com recursos tecnológicos avançados e opções de conectividade. Eficiência de combustível e é elogiada por sua eficiência no consumo de combustível. Segurança e oferecem recursos avançados de segurança para proteger os ocupantes. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de seguir o canal. Obrigado! Motor a gasolina Motor turbo de 1.2 litros, consumo médio de aproximadamente 6,8 litros a cada 100 quilômetros. Motor turbo de 1.4 litros, consumo médio de aproximadamente 7,9 litros a cada 100 quilômetros. Motor diesel Motor diesel de 1.6 litros, consumo médio de aproximadamente 5,7 litros a cada 100 quilômetros. Transmissão manual de 5 velocidades e versões automáticas de 6 e 9 velocidades. Design exterior, na Trekker apresenta um design moderno e aerodinâmico, com linhas estilizadas e uma aparência esportiva. Geralmente possui faróis dianteiros em LED, grade distintivo e detalhes cromados. Tamanho e capacidade é um SUV compacto que oferece espaço suficiente para 5 passageiros e um porta-malas amplo para bagagem. As dimensões exatas podem variar de acordo com o ano e a geração do modelo. Tecnologia e conectividade Na Trekker geralmente oferece recursos tecnológicos avançados, como sistemas de entretenimento com tela sensível ao toque, conectividade Bluetooth, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, e possíveis opções de navegação GPS. Segurança E em termos de segurança, a Trekker geralmente possui recursos como freios anti-bloqueio, abraços, controle de estabilidade, ESC, controle de tração, airbags frontais e laterais, sistemas de assistência ao motorista e câmeras de visão traseira, entre outros. Conforto Independendo do modelo e da versão, a Trekker pode oferecer recursos adicionais, como bancos de couro, volante multifuncional, climatização automática, bancos aquecidos, teto solar panorâmico e outros elementos que melhoram o conforto do motorista e dos passageiros. Aspectos negativos Qualidade dos materiais Em alguns usuários mencionaram que a qualidade dos materiais internos poderia ser melhor. Desempenho do motor Nas versões básicas podem ter um desempenho de motor menos emocionante em comparação com modelos mais potentes. Capacidade off-road limitada Em sua capacidade off-road pode ser limitada em comparação com outros SUVs especializados. Em resumo, a Chevrolet Trekker 2023 é um SUV atraente espaçoso que oferece tecnologia e eficiência de combustível destacadas. Seu design moderno, amplo espaço interno e recursos de segurança contribuem para seu apelo geral. No entanto, alguns proprietários mencionaram aspectos como a qualidade dos materiais internos e o desempenho do motor nas versões básicas. Como sempre, é importante pesquisar e testar o veículo para garantir que ele atenda às suas necessidades e preferências individuais antes de tomar uma decisão de compra. Não se esqueçam de se inscrever! Não se esqueçam de se inscrever!